Quando falamos sobre tradução da Bíblia em português, há um nome muito importante historicamente, João Ferreira de Almeida. As versões clássicas e populares do português brasileiro são as versões de Almeida. Faremos uma série descrevendo sete versões de Almeida. A.R.C., A.R.A., A.C.F., A.V.R., A.V.I., A.E.C. e A.N.A. Antes de abordarmos essas versões, acompanharemos de forma breve sua história e trabalho. O tradutor João Ferreira de Almeida nasceu em 1628 em Portugal. Embora antigamente denominado como padre, Almeida era um pastor protestante, pois assim chamavam os líderes da igreja reformada da Batavia, na Indonésia, de padre. Almeida traduziu as escrituras para o português a partir das cópias das línguas originais denominada Texto Recebido, além do suporte de algumas versões em espanhol, francês e italiano. O Novo Testamento foi impresso em 1681 e a Bíblia completa em 1750. Alguns pontos históricos devemos ressaltar. Primeiro, Almeida já havia partido quando foi lançada a Bíblia completa em português. Inclusive, o mesmo ao falecer em 6 de agosto de 1691, havia traduzido até Ezequiel. Aproximadamente 50 anos depois, Jacobus de Aken continuou o trabalho e concluiu o Antigo Testamento e publicou o texto bíblico traduzido completo. Segundo, devido ao português antigo e correções de tradução, foram necessárias revisões ao decorrer dos anos por equipes de revisores. Terceiro, após as revisões chamadas Revista e Emidada de 1840, Revista e Reformada de 1847 e Revista e Correta em 1875, foi lançada a Revista e Corrigida em 1898. Hoje temos muitas versões que são frutos desse honroso trabalho. Se inscreva e acompanhe as postagens sobre as mais diversas versões bíblicas e suas características.